Vamos mostrar agora imagens de um flagrante feito pela repórter Indira Gomes agora há pouco na Praça da Bandeira. Você tá vendo aí as imagens? Vamos colocar as imagens, por favor. Esse rapaz aí foi detido na Praça da Bandeira agora há pouco por um policial apaisana que tava passando por lá depois de uma vítima ter dado conta de que tinha sido lesada, né, que teve um dinheiro tomado por, na verdade, dois homens aí, né, aí o comparsa dele e o outro, eles estariam explorando um jogo de azar, aquele jogo dos copos, e no meio lá do mexer dos copos, eles muito espertalhões, rapidamente conseguiram surrupiar, tomaram 300 reais dessa vítima. A polícia estava próxima, a polícia descaracterizada, a gente vê ali um investigador do primeiro distrito policial, Cleomar, estava próximo, percebeu que ali tinha algo ilegal acontecendo e terminou levando à delegacia esses dois homens que estavam explorando jogo de azar ali na Praça da Bandeira, no centro de Teresina. A Indira gravou com o policial e também com o suspeito. Vamos ouvir o que eles disseram. Quando chegarmos aqui, estava esse rapaz numa banca de jogo, né, com mais de três, quatro parceiras, a pessoa chega para jogar e fica enganando, né, bota aqueles copinhos. O rapaz perdeu 300 reais, quer dizer, em parceria com outra pessoa que está ao lado. São três comparsa e tem uma vítima. Enquanto ele não rapar a vítima, ele não para de tirar o dinheiro da vítima. Isso aqui é uma coisa que eu não abrigo ninguém, não meto a mão no bolso de ninguém, não boto faca, não uso nem uma gilete, sabe? O cara joga porque ele quer, porque ele vai na ganância e ganha meu dinheiro. Minha onda é essa aqui, eu boto a jogo, sabe? Não sou ladrão, não. Mas existe uma trapaça, ô Gomes, corta ali para o Gomes, por favor, enquanto a gente conversa aqui já já sobre, fala mais sobre esse caso. Ele diz que, na verdade, não coloca gilete nem faca no pescoço de ninguém para jogar, que a pessoa joga de livre e espontânea vontade. Mas rapidinho a vítima perdeu 300 reais. Certamente uma trapaça tem nessa coisa aí, Gomes. Rapaz, isso é coisa de bandido, rapaz. Caboclo vai sem vergonha, tomando dinheiro do abestado. É só o que tem ali na praça. São esses picaretas que fazem com que a pessoa jogue para perder. O cara nunca ganha, nunca o cara ganha. Só quem ganha é o picareta. Então, parabéns à polícia que teveu na URAH e pegou esse malandro, esse picareta, tirando o homem de santo aí ao dar entrevista. É coisa de bandido e está espalhado em Teresina. Precisa ter muito cuidado, hein? Esmola demais, cego desconfia. Se você observar um bandido desse tomando o dinheiro de um próprio coitado, denuncia a polícia.